Ai que mancha não se esqueça ibar não vamos cellpar não sem nada por dentro? o cara vai Greystar quéido es nada Qué tipo si grandioso burro do drinka o zé é uma beleza Quero dizer, que é ao passo demais, muito mais difícil de ficar os amigos, Quando você está aqui, você e a gente vai gostar, Quando você está aqui, se você quiser para você, no entanto, Então, não quer ir para quem você estiver? Você vai me fazer isso aí? Você vai me fazer isso aí? Está muito bem, gente, você vai me ir pra quem? Eu acho que não é um dia. O que é isso? Oh eita! Oh eita! Olha só mesmo!